Essa ótica, ela tem três ou quatro parafusos, depende muito do fabricante, os parafusos estão aqui ao de redor, deixa eu ver com esse cotonete e mostrar para vocês, eles estão aqui nessa lateral, lateral mais amarelada, não a prateada, são quatro e alguns fabricantes três, porém esse daqui, ele está com uma massa, vamos ver se consigo iluminar, ele está uma massa escura ali, bem no orifício do parafuso, tipo um selo, que é para não perder o parafuso, ou para não perder o standard, uma vez que volta o fabricante está sem essa massinha, ele fala, opa, já foi mexido, já foi mexido, está aí nos orifícios, ok? Então nós vamos remover essa massa e desparafusar para poder soltar a objetiva, aliás, desculpa, a ocular, ok? Objetiva embaixo, ocular, aqui em cima, ocular, ok? Objetiva, extremidade, extremidade, né? Ocular, onde visualizamos, colocamos os olhos, ok? Então vamos lá.